Música Ai, que susto, Bia! Deu uma fugida pra ele ver, você não vai me recompensar? Deu uma jeito, ó. A mãe tem na sala. Só um beijo, Zucca. Sossega, Tupi. Ó, eu falei com o pai hoje. Nós vamos ter nossas terras, nossa lavoura, nosso rancho e tudo que você quiser. E o padrinho prometeu ajudar a gente no começo. Não merece nem um beijinho, não. A gente tá em pé com data marcada. Música Ué, Tupi, eu não vi a cena, né? Só não tá aqui, Chico, te acho? Calma, homem, só vim buscar o açúcar. Música A gente não tem sossego. Ô, Tupi. Ô, Tupi, você pode me dizer por que buraco você entrou aqui? Ah, pela porra da frente, seu Zé. Sim. Você estava de prós na venda. Ah, sei. Aí você aproveitou pra dar uma fugida, é isso? Pois sabe, nós estávamos falando justo de você. Vamos voltar lá pra venda, vamos? Eu sei juízo, viu, menino? Juízo. Juízo. Feliz Coronel Justino. Aí, né? Ah, é? O que é que manda, Coronel Justino? Visita de rico em casa de pobre? É isso, seu Felício. Bom, eu não sou homem de completar a conversa. Por isso, vamos logo ao assunto. Eu tô de ouvido. Eu tô aqui a negócios. É. Eu tô com intenção de comprar seu sítio. Comprar meu sítio, Coronel? Isso mesmo. Abra preço e vamos conversar. O que foi, mamãe? Você ainda pergunta? Me dá essa carta. Anda. Coronel, me perdoe, mas eu não tenho intenção de vender minhas terras. Mas eu tenho intenção de comprar, seu Felício. Minhas terras não estão à venda. Me desculpe, Coronel. Tudo nesta vida tem preço, seu Felício. Diga quanto quer pelas terras e vamos começar a negociar. Às vezes, quem não quer vender acaba perdendo. Não tô lhe entendendo. O amigo tem uma semana pra pensar no assunto. Daqui a uma semana eu volto pra gente fechar negócio. Eita! Eita!